Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e galera, vocês já imaginaram o jogo Diablo no estilo de Dark Souls? Sim, aquele jogo da Blizzard mesmo lá com a visão isométrica e tudo mais. Pois é, isso quase aconteceu e rumores apontam que um novo Diablo deve chegar apenas em 2020 e voltará a ter aquele aspecto sombrio que nós vislumbramos lá no Diablo 2. Você ficou intrigado com essas informações, não ficou? Eu sei que ficou. Então, antes de eu dar mais detalhes sobre isso, já upa o seu level atacando o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, meus amigos. É a nova regra do YouTube, se vocês não ativarem o sininho, vocês não recebem os nossos novos vídeos. Então, já ativa aí pra poder ficar esperto e vem comigo. Meus amigos, vocês já imaginaram como seria Diablo ao estilo de Dark Souls? Cara, é muito estranho imaginar isso, pelo menos pra mim, né, que jogo a franquia desde adolescente. Eu acredito que muitos aí, alguns que estão assistindo principalmente o vídeo agora, devem conhecer o jogo já há muito tempo. Porém, de acordo com informações de uma fonte que esteve em entrevista com o site Kotaku, cujo link está na descrição pra vocês conferirem na íntegra aqui, isso quase aconteceu, meus amigos. Conforme dito nessa entrevista, o pós-lançamento de Diablo 3 em diante foi um período bem conturbado aí pra Blizzard, e mesmo com a sua expansão, né, o Reaper of Souls, que deu uma guinada nas vendas do jogo aí e tudo mais, a empresa ainda considerou o Diablo 3 como um fracasso. Apesar de eu considerar o Diablo 3 um ótimo jogo, eu lembro muito bem realmente das críticas da comunidade ao estilo, digamos, mais cartunesco e colorido que a Blizzard tinha aplicado no jogo, onde tiveram até pessoas mesmo pedindo pra poder lançarem patches de atualização aí, pra poder deixar ele mais sombrio, como era em Diablo 2. E foi justamente pensando nesse aspecto sombrio que após o cancelamento de uma segunda expansão do Diablo 3 que estava em andamento, de acordo com essa fonte desconhecida aí, né, que tem fortes ligações com a Blizzard, a equipe foi toda remanejada e começou a trabalhar no Diablo 4, que seria agora inspirado na franquia Souls, onde teria a mudança da câmera pra aquela visão sobre o ombro que nem é em Dark Souls mesmo, e o aspecto mais Dark que o jogo traz também, né, que casa aí com o Diablo 2 que era bem sombrio também. Mas ainda de acordo com essa fonte, essa ideia foi deixada de lado e essa versão do game foi cancelada em 2016, olha só, faz bastante tempo e sem qualquer motivo aparente, pelo menos ele não especificou na entrevista. E o responsável pelo desenvolvimento desse jogo acabou saindo da Blizzard. Olha só como é que essa história tá bem estranha, cara, tá muito mal contada. Mas eu confesso que eu fiquei bem aliviado, cara, quando eu li isso aí. Não que eu não goste de Dark Souls, tá, não é isso. Mas a visão isométrica do Diablo é muito característico da franquia, entendeu? Faz parte da essência dele ali, seria muito estranho mudar isso. Então eu acho que pra uma franquia tão forte como essa seria um erro, cara. Só que não para por aí, meus amigos. Alguns rumores dizem que um novo projeto tá em produção desde 2016, olha só a data que esse aí foi cancelado, e que deve chegar em 2020 com a mesma visão isométrica que a gente tá acostumado, porém com um aspecto mais sombrio nos moldes Diablo 2. Ou seja, eles devem ter voltado atrás aí com esse projeto e falado, é, não, vai ficar uma bosta, os fãs vão cair matando se a gente mudar o jogo dessa forma, então bora trabalhar no novo jogo em cima daquilo que os fãs tão acostumados mesmo. Mexer nessa erfeita não vai dar bom, não. Pelo menos eu acho que foi por aí, né? E eles de fato tinham algo pra poder apresentar esse ano sobre esse novo jogo, porém não estava num estágio muito avançado de desenvolvimento ainda, por isso que não apareceu nada, entendeu? Agora, vocês já pensaram, um jogo de Diablo com a câmera sobre o ombro? Nossa, isso ia ser muito estranho, cara. E se o Diablo Immortal já causou toda aquela fúria na BlizzCon, imaginem só se a Blizzard anunciasse um novo jogo com todas essas mudanças. Cara, é melhor nem imaginar, meu amigo. Mas agora só nos resta aguardar aí por mais informações, e eu pergunto a você que está assistindo agora, o que você acha de tudo isso? Você ia gostar de um Diablo no estilo de Dark Souls? Você acha mesmo que veio um Diablo 4 em 2020 ou você acha que vai demorar um pouco mais? Coloque aí nos comentários e não se esqueça novamente de clicar aí no like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra poder receber as notificações dos nossos próximos vídeos, meus amigos. E por favor, compartilhem esse vídeo e nosso canal nas suas redes sociais e deixem também nos comentários aí o feedback sobre o que vocês estão achando desses vídeos informativos que a gente está trazendo aqui pra vocês. se vocês gostariam que a gente trouxesse algum outro formato. Fiquem à vontade, meus queridos. Então um beijo, gostoso, sedoso e molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e fui!